Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu não conheço, não odeio escorrer, pessoal vou cortar um galho de jaca ali que está muito alto, pode dar por cima ali, deixa um galho aqui. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí, trabalhei aqui, tá? Vai poder, tá muito alto, aqui ó, que imenso de galho, tava imenso ele, aí pessoal, cortei um galho dele, tava muito grosso, vou deixar aqueles agora lá, que tão mais finos, aí quando engrossar novamente, aí eu vou tirando, se deixar, que um dia a gente não domina mais o pé de galho, já, não tem nem como cortar, tem que pagar uma pessoa, aí, onde o galho eu tirei, olha que montão, ó, aí eu vou podendo em cima, vou manter sempre baixa, aqueles galho lá, vou deixar, galho lá, tá fino ainda, também desabafou o pé de jabuticlaba, é isso aí, pessoal, até a próxima, tchau, tchau, tchau.